A justiça determinou que a prefeitura de São Paulo atualize os dados de famílias de baixa renda e da população de rua. E essa atualização vai permitir que essas pessoas participem dos programas sociais. Seu José está desempregado. Nesta quinta-feira ele foi até o posto móvel da prefeitura para se inscrever no Cadastro Único. Eu estou precisando, eu já vivo de favor e eu não tenho nenhuma renda não. Ivana tentou agendar o atendimento por telefone, mas sem sucesso. Eu ligo, diz que não tem vaga, acesso à internet também não tem. O Cadastro Único é fundamental para identificar e garantir a inclusão de pessoas em vulnerabilidade em programas sociais de transferência de renda, como o Bolsa Família. Também é a porta de entrada a outros benefícios e acesso a serviços públicos, estaduais e municipais. Em São Paulo, a atualização chegou a 67% do público-alvo, abaixo da média nacional, que é de 82%. Por isso, a Justiça está exigindo o cadastro do sem-teto, povos indígenas, pessoas com deficiência, idosos e crianças expostas ao trabalho infantil. O descumprimento terá multa diária de 20 mil reais. Este pesquisador da FGV Social explica como é feito o cadastramento. É um esforço de busca ativa, de ir às ruas, existe uma certa logística, de cadastrar as pessoas nas ruas, fazer esse esforço de localização. O padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua, considera o cadastramento burocrático, por pedir documentos que os sem-teto não possuem mais. Assim como tem o poupa-tempo, eu diria que tem que ter um poupa-vida, onde a pessoa tivesse acesso a todas essas questões de documentação e imediatamente inscrita no benefício. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social afirma que hoje são 97 postos de atendimento em São Paulo. Somente entre janeiro e agosto deste ano foram realizadas 512 mil atualizações cadastrais. E considerando somente as pessoas em situação de rua, a cobertura está em 79%. A Aline conseguiu colocar o cadastro em dia e voltará a receber o auxílio que estava suspenso. Feliz, muito feliz. Que ajuda, né? É uma ajuda pra gente. Muita gente precisa, realmente. A sua fonte segura de informação, cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.